E nós voltamos com o Bande Cidade. A chuva intensa e constante provocou queda de barreiras e alagamentos em Santa Catarina nesta segunda-feira. Entre as regiões com volumes expressivos estão o Vale do Itajaí e o Norte do Estado. Em Corupá, no Vale do Itajaí, o vento derrubou árvores nesta plantação de bananas. Ainda no Vale, em Schroeder, a Defesa Civil impediu o acesso a este estabelecimento localizado à beira de um rio e que ficou alagado. A ponte Trindade, que divide Schroeder e Jaraguá do Sul, ficou submersa pelo rio entre ontem e hoje. Em Balneário Camboriú, o rio transbordou e atingiu a rodovia. O túnel da Rua 3.700 voltou a ser fechado devido à alta da maré que invadiu a pista e o trânsito foi desviado. Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, devido à forte chuva e dificuldade de locomoção, as aulas nas escolas do interior do município foram suspensas. Em Joinville, no norte do estado, a forte chuva prejudicou o abastecimento de água na cidade. E também foram registrados estragos e alagamentos causados pela chuva na região da Grande Florianópolis. Acompanhe na reportagem de Ana Cristina Machado. A chuva intensa que atingiu Santa Catarina teve consequências na Grande Florianópolis. Em São José, moradores fizeram o registro de ruas completamente alagadas. No bairro Roçado, mais alagamentos. Nessa imagem, por exemplo, é possível ver os carros tentando encontrar uma maneira de transitar pelas ruas. O acúmulo de água na pista por causa da chuva resultou em trânsito intenso em alguns locais de Florianópolis. Um deles aqui na região central, próximo ao Lago das Bandeiras. O nível de água no Lago das Bandeiras subiu e os motoristas precisaram de muita atenção ao passar pela região. O trânsito ficou lento em cima do elevado Francisco Dias Velho, próximo à ponte Colombo Salles. A Guarda Municipal teve que bloquear uma das pistas por causa da água e orientar os motoristas. Na beira-mar norte, houve também o bloqueio de algumas pistas. Ruas que ficam perto do Centro Integrado de Cultura, o SIC, também ficaram alagadas. E uma delas foi bloqueada pela Guarda Municipal. Por volta das 10 horas da manhã, o nível de água já havia diminuído. Trabalhadores da região afirmam que os alagamentos são recorrentes em dias chuvosos. Aqui sempre alaga, né? Sempre quando dá chuva, meia hora já está alagado. Então a água sobe até aqui em cima e é toda vez que chove, é assim. Na SC405, que liga as praias do sul da ilha, a água invadiu a pista, que teve que ser parcialmente interditada. No bairro Ingleses, a travessa Abílio Nunes Vieira também ficou alagada. No trecho da SC401, na via expressa sul, também foi feito o bloqueio de pistas por causa de alagamentos. Apenas uma estava disponível para a passagem dos carros. E houve novamente um deslizamento de terra na via expressa sentido BR-101. Duas pistas tiveram que ser bloqueadas pela Guarda Municipal e pela Polícia Rodoviária. Máquinas já estavam no local para tentar liberar as pistas o mais rápido possível. E agora é hora de saber como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Confira na previsão no Bande Cidade. A terça-feira será de muita nebulosidade na maior parte de Santa Catarina. Chuva fraca no início da manhã no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e o Oeste do Estado. Há a possibilidade de pancada de chuva no final da tarde na região norte e no litoral de Santa Catarina. As temperaturas vão estar em elevação. Em Florianópolis, mínima de 22, máxima de 28. Blumenau, mínima de 21, máxima de 27. Criciúma, mínima de 21, máxima de 29. E Chapecó, mínima de 18 e máxima de 29 graus centígrados. Veja a seguir, o município de Videira completa 77 anos. E ainda no esporte, os gols da segunda rodada do campeonato. E tem o Brusque como líder daqui a pouco. Band Cidade Band Cidade